Eita, coisa boa! Já estamos no sexto episódio, hein? É, quem diria? Você que tá acompanhando, você é zica da bexiga. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É um prazer enorme... Calma aí, Kratos. Estar com vocês aqui mais uma vez com God of War Ragnarok, agora continuando novamente a saga, né? Pois é, mano. A saga do creitão no Fimbo Winter, cara. Até o momento, mano, de longe o jogo tá um absurdo. Principalmente o enredo, cara. O roteiro tá animal. E se você não sabe por que eu tô falando isso, dá uma olhada na playlist que tá na descrição, como também no comentário fixado pra ver os demais vídeos, beleza? Depois você vem pra cá. Galera, é o seguinte... Deixa eu ver aqui. A gente tava numa missão secundária da Freya. Será que nós terminamos? Era um favor. Ó, eu acho que a gente já terminou, mas ele não tá como concluído. Deve ter alguma coisa ainda pra fazer. Bora lá. Agora vamos para a próxima batalha? Sim. Você venceu o mais importante hoje. O que que foi? Uou! Que isso, cara? Veio na perseguição mesmo. Meu pai, mano. Eu vou morrer. Caraca, mano. Uparo esses bichos, velho. Olha isso. Uparam demais. Que isso, mano? Olha isso. Caraca, irmão. O que que fizeram com esses lobinhos nesse jogo? Jesus, mano. Legal, vamos. Agora vamos para a próxima batalha? Sim. Você venceu o mais importante hoje. Eu não consigo nem defender, velho. Muito rápido. Na verdade, tava pra defender. Mas eu não consegui. trocando a flecha. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Cara, eu não consigo. Que diabo. Meu Deus, cara. De novo? Morri, velho. Olha, não gruda, mano. Sai daqui, mano. Não tira nada da vida, mano. Rapaz. Rapaz. Meu amigo. Com licença. Desde quando você pede permissão? É que... Eu devo a minha vida a você. Dessa forma. E eu... Eu te causei tanta dor. Coloquei você numa situação terrível. Sinto muito por isso, Freya. Também queria acabar com a guerra. Eu sei, mas... Mesmo assim, prometo ser melhor. Vou fazer tudo o que você pedir. Minha dívida com você é eterna. Obrigada. Mesmo que você não consiga deixar de ser um sabichão irritante. Esse é o que nunca saberei como não ser assim, majestade. Já apareceu mais uma missão secundária. Vocês viram ali? Cara, se eu não fosse essa armadura, eu já teria morrido pra caramba, mano. Beleza. Agora, como que eu abro isso? Na última live, a gente tava procurando, né? Vamos ver se a gente encontra aqui rapidão. Se não, a gente cai fora. Ó, um ali, ó. Peraí. O que você viu, Minha? Ah, um ali, ó. Ah, um ali, ó. É pra estar nessa região aqui, cara. Ah, lá em cima, mano. Peraí. Nossa, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Flechas encantadas, não vão funcionar. Mais uma. Não. Demorei. Demorei demais. Deu bom. Oh! Cara, pra vocês verem como esse lugar é grande Tem duas coisas ainda Que nós não encontramos Que tá como desconhecido Caraca, velho, o bagulho é gigante Wow! Nossa, que susto, velho Um drag Nossa, mano, que susto Tragando a flecha Calca! Maluco! Maluco! Morre, desgraceira! Caiu! Maluco! 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 O que é isso? Rapaz! Deixa eu ver o que ele faz. Aumenta o dano de todos os ataques com morte de cima. Legal. O que era? O que é isso? O deus das poucas palavras estaria disposto a me ouvir de vez em quando? Sempre que quiser. Que legal. Tá aí. Concluímos. Cara, ele é muito amigo da freia. Agora eu preciso descobrir, cara, como que eu chego nesse lugar aqui, ó. Acho que o barco não para aqui, pô, não para. Tá, já vamos ativar a próxima. Opa. Melhorar as habilidades aqui. Deixa eu ver a distância. Você. Aumenta levemente o dano. Aumenta muito o dano de gelo. Aumenta muito a resistência a dano. Esse aqui, cara. Sempre foco no dano. Você, Freia. Isso é importante. Importante também. Importante também. É o que eu estava falando, Ana. Vamos pegar já o próximo favor, né? Vamos lá. A gente pode ir para Alphine de novo, mas eu quero fazer o Orbe misterioso da Muella, da Lunda. Ela pediu tanto por isso aí. Eu acho que é legal a gente ir. Só que aonde faz, mano? Eis a questão. Mas parece que a gente está no lugar certo, velho. Eu só não faço ideia de onde iniciar a missão. Ó, parece que a gente está no lugar certo. Será que é aqui? Ó, deve ser aqui, hein? A gente não veio para cá. Ah, certeza. Ah, é aqui. A passagem velada. Ué, eu apertei ali o bagulho e não veio. Espera aí. Para lá eu não posso ir. É, não posso. O que é isso, mano? É a missão. O Orbe da Lunda. Cuidado. A gente não sabe o que isso faz. Acha mesmo que ela ia pedir para pegar essa porcaria? Se isso fosse nos matar, devolve logo. Tá, galera. Real, a gente pode voltar lá. Foi mais fácil do que eu imaginei. Era só vir aqui mesmo e pegar. Mas, pô, a gente está num lugar novo para explorar e a gente vai explorar. Porque eu sou desses. Interessante. Será que dá para jogar isso aqui lá, mano? Lá em cima. Quase. Mais para cima, talvez? Caraca, não resolve, mano. E ali? Ah, é assim que a gente vai fazer o negócio rolar, velho? Talvez, né? Seja desse jeito. O problema... O problema... É esse maluco ali, ó. Como é que eu vou fazer? Claro. Simples demais. Simples demais. Então, ó. Eu vou ter que fazer isso aqui. Nossa, isso aqui vai ser complicado, hein, mano? Ó, tocou lá. Já pega aqui rapidão. Já mete outro lá. É dois só. Ah, eu acho que eu sei. Pera aí. Pera aí. Flechas encantadas não vão funcionar. Não? Eu pensei em criar um caminho. Aí bate em um. Puts, mano. Não é isso. Eu estou vindo para o Prudiodin, cara. Ó, a gente manda um daqui, ó. Vai, mano. Já mete outro lá, ó. Só que é muito rápido. Seguindo. Flechas encantadas não vão funcionar. Será? Manda um ali. Cara, eu acho que é isso. Vamos pegar uma aqui, ó. Criar um grande aqui. E cria um grande aqui. Pega rapidão. Mandou. Não. Caraca, Lil. Um grande. Fazendo besteira, mano. O que eu estou fazendo? Aqui, ó. Deixa eu encher a linha. Eu acho que é o único jeito, mano. Calilzeira, o monstro dos puzzlezeiros. Aê. Tá aí, pô. Maçãzinha. Tem que pegar, pô. Eu ouvi um pro pro. Mas eu não sei onde ele está. Vamos dar uma andada aqui. Mais marcas do Seider. Os amigos de Gunhild não devem estar longe. Ah, aqui a gente meio que já está na missão secundária da Gunhild. Aquele espírito que a gente encontrou. Eu estou ouvindo pro pro, mano. Tá ali, ó. Não, não. Tá ali. E aí Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Achamos todas as peças da armadura da Lunda e a esfera estranha dela. Vamos devolver pra ela. Boa. Com isso conseguimos aqui, ó. Conseguimos as trens e agora só falta confeccionar. Muito bem, muito bem, muito bem. Legal, caros. Daqui a pouco a gente vai lá. Eu não sei vocês, mano, mas eu adoro explorar. Muito, 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 muito. Temo que a devoção esteja decaindo entre os demais. Se queremos expulsar os Aesis de Vanaheim, há coisas que devemos fazer sem hesitação. Olha esses caras. Olha esses caras. Aqui é a terra dos caras, mano. Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar. Ah, isso por cima. Vamos descansar. Opa, estou tomando dano de quem? Estava mais para cavar e fugir. Opa, estou tomando dano de quem? Eu acho que é o último. Eu conhecia essas almas Não achei que iam ser idiotas De usar magia saber Estavam desesperados E agora estão mortos Já voltaste Se sente culpado Caras Isso não vai diminuir sua dúvida Vamos voltar para Gonhilde Ou você quer ser arrogante Não quero A gente vai voltar para Gonhilde sim Mas espera só um pouquinho Deixa eu só ter certeza Sempre tem Aí Está aí Chegamos do outro lado E olha só Onde a gente saiu No último vídeo A gente ficou se matando Olha aí Ataque por cima É explosivo Cuidado Temos que passar Pelos destroços Opa Cadê? Eu estou ouvindo uns pro brú Algo esclarecedor Muito esclarecedor Carta do Freyr Desanimadão Porque a irmã dele Deixou ele Ah Daqui eu te acerto Pro brú Sem vergonha Tá Putz Eu ainda não sei Como detonar isso aqui Olha aqui Cocô Ah Espera aí Caramba Tá Tá tão longe Que droga Eu jurava que eu ia conseguir Só com a flecha Só com a flecha Só com a flecha Do Atreus Talvez eu consiga Detonar isso aqui Todos os ângulos Estão muito escondidos Para mim Ah Não mais Que mané Flecha do Atreus O que? É Flecha do Atreus Não Mas dá para fazer A gambiarra Da freia Parece que deu certo Que 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 Agora eu estou satisfeito Aí O primeiro Rúnico Pesado Muito bem O primeiro Rúnico Pesado Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos já dar até uma melhorada Nele aqui Boa cara Boa Vamos ver qual é Que é Segurou Não Que que é Esse hein É aquele É aquele que vai congelando E deixando a galera lenta Se eu não me engano Pô Tá bom O que encontrou? Um rúnico Pesado É Vamos lá Deixa eu pegar Eu conheço essa cara Você me trouxe Alguma coisa Não é Não creio Que não vimos Lunda Toma 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 Muito Obrigada A Helca Ficou louca Para ver essa bola De novo O inverno todo Nossa É uma bolinha O que? Agora Se você achar o resto Do conjunto de armadura Que eu deixei lá Vou consertar ele pra você E de graça Na verdade Qualquer anão Pode consertar Mas eu achei Que você não ia procurar O orbe Se soubesse disso Desculpa aí Filha da mãe Que bom que você tomou Tanto cuidado Calado Ele tem razão Olha o respeito O brinquedinho Podia ter nos matado E quase matou Não é pra rir É mais forte do que eu Tá bom Tá bom Ai caramba Era um brinquedo Nossa Véia Oi Freia Tudo bem? Estou bem Tá bem mesmo Madame Concordo Que? Ah 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 Obrigada Diz Lunda Você não mudou Nem um pouquinho Vamos lá Fazer essa armadura Aí cara Caraca Eu mandei ver Diz aí Muito bom Isso não te protege Nem de um corte De papel Isso não te protege Nem de um corte De papel Beleza Ataques corpo a corpo Contra inimigos Envenenados Causam mais dano É uma armadura De veneno Galera Olha aí Ataques envenenados É Contra inimigos Os envenenados Causam mais dano Ataques Desarmados A parar E bloquear Tem uma chance alta De dano de bônus E de envenenar inimigos Pô Isso aqui é interessante Beleza Pra gente chegar no nível 6 Precisa ter lingote asgardiano Mas já dá pra gente Ter um vislumbre De como essa armadura Vai ficar no final Ela vai ficar Com essa cara aqui Tá bom Tudo bem Vamos testar Acho que machado Deixa eu ver Vamos equipar você Deixar você um pouco mais forte Cara Lâmina do caos Nível 3 Eu não consigo ainda Precisa de chama do caos Pomo Que a gente já tem Tá Escudo Cara Esse escudo Ele é mais cabreiro Mais Não sei Vai fazer com que sofram Vamos ver Vai Ver se eu consigo Me apegar um pouquinho Mais a ele Lei de freia Tá Não dá pra melhorar Nada dela agora Itens especiais Vamos ver Aumenta o dano Corpo a corpo Do Kratos Contra inimigos Aplicados Por uma condição Deixa eu ver Aumenta o dano Corpo a corpo Quando a saúde Tá acima Aumenta a resistência Não Tá Completamos a missão Tudo concluído E já estamos Com a armadura dela Deixa eu só Ver um lance Aqui Pessoal Rapidão Bonita Armadura Brincar Ela é bonita Nossos encantamentos Existência de mídia Ganhar Vamos Conjuntar Deixa eu ver Você Tá Cara Por enquanto Esses daqui Que a gente Colocou Tá Legal Relíquia Nós Não Temos Mais Só um minutinho Tá galera Eu ainda Estou me familiarizando Ao Ao Menu Fúria Espartana A gente Precisa melhorar Isso aqui Cara Deixa eu ver Beleza Pera Pera Puta Eu não tenho Como montar Acessório Para freio Eu não tenho Eu só tenho Outros encantamentos Só mais um momento Meus Lindões Bonitões Bonitões Cara Acho que é isso Mesmo Tá Vambora Seguinte Foi aberto Foi aberto Para a gente Aqui Várias Várias Missões Vários Vários favores Então a gente Tem o do elfo Nós temos A consciência Dos mortos Ah Esse aqui Esse aqui A gente tem Que fazer Agora Porque a gente Já concluiu É só voltar Para a mulher Lá E falar Com ela Acabou Por que está Você já Acabou Seus amigos Estão em paz E Eu sinto muito Se eu estivesse aqui Teria evitado Tudo isso Nos vê como criancinhas perdidas Incapazes de tomar decisões Não Mas Foi um erro Mas nós que cometemos Você não tinha como evitar Mesmo se estivesse Eu É Você tem razão Adeus Gunghild Adeus Minha deus Ok Ganhamos um novo encantamento Aumenta o dano De atordoamento Atordoamento Causado com base Na defesa Do Kratos É Nossa defesa Até que está ok Mas Não Por enquanto Os que a gente tem Está ok Ajudou sim Tranquilizou os espíritos Dez E tranquilizou o meu também Eu me sinto mais neve Aproveite Não vai durar Mas se Tem razão Com certeza Outras irmãs Corrompidas Pelos reinos Que traje bonito Né mano Você sempre sabe dizer A coisa errada Tá Nós temos Mais missões Mais favores Trabalho E dá E a gente poderia voltar Para o acampamento Para o acampamento Nossa mano Hoje eu estou Para o acampamento Do Freir Para poder pegar A missão Dos elfos Que existe lá Então 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 eu acho Que é legal A gente fazer isso Deixa eu ver A gente está Aqui O acampamento Do Freir É aqui É aqui É aqui Não Deixa eu ver Delta do Rio Delta do Rio Acampamento Do Freir É esse Tem dois elfos lá Um luminoso E um escuro E eles tem missões Vamos lá ver Terminando essa Do elfo Galera Aí a gente Pega e Vai embora Cara Até agora Mano Eu estou Desacreditado Mano A Freia Como Companion É surreal Não esperava Não Tá indo No caminho Certo Mano Tô Acho que tô Nada Era ali Atrás Pra virar Essa jossa Agora Galera Eu juro Eu tô Virando o caminho Certo Mano O bagulho Não vira Então vamos Pra trás Então Aê Tchau o que é isso eu não sei mas com certeza é criação dos gigantes tem dois lobos aqui talvez tenha relação com os nossos amigos no céu é um mistério para outra ou não sei vamos ver se eu consigo escolher ou se já vai para a missão principal automaticamente não consigo escolher beleza a missão do cindri um cara eu acho que não é aqui o caminho o mano que bizarro velho agora que é aqui ó vamos lá eu choveu caminho e aí e aí não contrário mesmo o mapa é um ponto negativo viu galera, desde o primeiro o mapa de God of War pelo menos pra mim é um saco desde o primeiro quero dizer desde 2018 a gente vai ver Chega. Mano, a gente está há 5 horas em Vanaheim. Vocês têm noção? É muita coisa, né? Mas não é ruim, não. Isso é legal. Tá, vamos lá. Cadê o casal? Ali. Ué. Mentira, aqui não vai ter missão. Cara, eles tinham missões. Ué. Espera aí, a gente se marca. Cara, eles tinham missões. Será que eu tinha que ter pego a... Voltei ao lugar onde me casei. Enfrentei velhos fantasmas. Tá aí um dia que eu detesto lembrar. Ah, sua opinião era bem clara. Não é isso. É que... Foi nesse dia que eu afastei você. Só queria que você ficasse, mas eu estava tão... Furioso. Falei as coisas mais idiotas da minha vida naquele dia. E você sabe que eu tenho um repertório extenso. Ingvi, escute. O que eu quis dizer é que hoje eu virei uma página que eu achava impossível de virar. Qualquer raiva ou dor que a gente consiga tirar de si, talvez seja um grande presente para nós mesmos. Entende? Não dá a isso. Cara, não é possível. O que eu tenho que fazer para triggar as missões? Pô, meu... Deixa eu trocar uma ideia na loja aqui e voltar. Para ver se trigga. Opa, ela está lá trocando ideia lá. Vamos lá. Longe dela, não quer mais nada. Longe dela, você só conta o tempo até poder beber da luz de novo. Mas a luz não faz boa comida. Não toca música ou conta piadas. Ah... Nem abre seus olhos para coisas novas. Ela faz você correr sem sair do lugar. Quanto mais longe eu fico dela, mais vejo como ela é. E que não preciso mais dela. Pô, não vai abrir não, galera. Ninguém vai perguntar para mim se eu sinto falta da luz? É claro que em delicadeza. Em defesa deles, meu amor, você não é muito... De falar. Eu vou falar. Desde que nascemos, aprendemos que a luz é tudo. Os anciões dizem que é por ela que lutamos. Mas isso é uma bobagem. Eu sou mais do que a colmeia. Mais do que um soldado. Elfos luminosos, elfos escuros. Todos os elfos são iguais. Teimosos, burros, feito mariposas. Ofuscados pela luz. Agora eu sei. Olhei dentro das sombras. E lá, achei o meu povo. Meu lar. Estão lá. É só o que eu tenho a dizer. Podem ir. Obrigada por compartilhar. Obrigada. É, galera. Eu acho. Tomara que a gente possa conversar mais, Mimir. Sempre é bom encontrar outro estudioso. E Kratos, sei que a sua terra natal é famosa pelos filósofos. Quando as coisas se acalmarem, eu adoraria ouvir as ideias deles. E as suas. Não tenho nada de interessante para dizer. Bobagem. Já ouvi muitas palavras sábias de você, cara. Tudo bem, Mimir. Minha esposa também é assim. Olha. Quieta. Mas muito sábio? Serve. Ufa. Ela me ama demais. É. Trocamos ideias, mas... Não trigou a missão, cara. Espera aí, cara. Deixa eu ver aqui. Vai que eu peguei por engano. Não é possível. Favores. Aí, ó. Eu acho que foi sozinho, caras. Mimir falou com os elfos Bela e Bigvir enquanto estavam no acampamento. Ah, mano. Sozinho. Trigou sozinho. Eu nem precisei vir falar. O Mimir falou com eles. Então, beleza. Sem problemas. É... Vamos. Vamos pra off-high, então. Provavelmente a gente vai conseguir libertar aquele outro raga-fuga, rafa-gufa. Rafa-gufa. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Cara, eu gostei dessa armadura, velho. Bonita. Vermelhão. Lembra, esporto. Opa! Vem cá, dona Frey. Tá ligada na parada, né? Tá ligada na parada, né? Cara, o que eu mais queria nesse jogo, uma das coisas, né? O que eu mais queria era que o Mimir ganhasse um corpo, mano. Imagina esse cara como companion. Ia ficar muito louco também. Eu acho. Galera, eu tô falando companion, mas... Sei lá, eu acho que é isso, né? Como companheiro. Como amigo. Vamos lá. Santuário élfico. Bora. Temos dois lugares lá. Eu acho que esse aqui é o melhor, porque a gente precisa vir aqui, ó. Se eu não estiver enganado. Então, bora. Vamos atrás do santuário élfico, ou é outra coisa? Podemos, mas tem outra coisa que requer a nossa atenção. Achamos um Hathgulfo agonizando nas terras áridas, Milady. Libertamos ele, mas tem outro em algum lugar, sob as areias proibidas. Um Hathgulfo? Eu não vi um desde que eu era criança. Vá na frente. Hathgulfo. Ô, meu amiguinho. Eu terminei uns projetos. Acho que você vai gostar. Posso ajudar vocês? Terminou uns projetos que a gente vai gostar, né? Sei. Ó, já dá pra gente dar uma melhorada nessa armadura aqui, mano. É a primeira que a gente pegou. Ó, até o nível 5. Isso é interessante. Só dá pra aprimorar depois que põe. Nossa. Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Muito bom. Muito bom. Eu não vou equipar, não. Tá, eu não tenho mais nada. Vou voltar com o que a gente estava. Se cuidem. E vamos lá. E aí, Freya? Senta aí, vamos lá. Olha lá, mano. Que daurinha. Vamos embora. Freya com duas espadas é brava demais. Por que o Freya foi tão venerado aqui logo que ele veio pela primeira vez? Bom, para começar, não foi a primeira vez que ele veio. Poucos sabem, mas o Freya foi um dos primeiros visitantes de Alkheim, logo no início da viagem entre reinos. Por muito tempo, acreditamos que todos os gigantes haviam morrido na enchente, até que uma apareceu em Vanaheim. O nome dela era Gurt, e ela se ofereceu para nos ensinar os segredos da viagem entre reinos usando a luz da Bifrost. Espere. Vamos olhar aqui. Boa parte da areia sumiu. Mas outra tempestade ainda assola a área além daquela passagem. Significa que... Outro Hathbupa. Que estranho. Parece que os elfos luminosos fecharam essa área das terras estérilas. O quê? Para nossa sorte, uma certa deusa muito gentil aprimorou nosso cinzae ao mágico e agora dá para abrir. Viu só? Isso sim é sorte. As areias proibidas estão adiante. Território disputado, a Beyla disse. E mais uma tempestade para enfrentar. Tá, vamos entrar. Região 9, hein? Talvez tenha coisas novas também para a gente dar uma fuçada. Lembro de quando eu e o Freyr viajamos para este reino quando crianças. Na época o deserto era saudável e cheio de vida. Não consigo deixar de pensar que esse tempo não voltará e que nossos esforços são envolvidos. É um receio justo. Libertar uma dupla de Hathbufas cantores não vai ser o bastante para curar essas terras. Mas acho que no fim das contas vamos ajudar a Alphard. Com certeza, meu amigo. Olha aí. É bom começarmos a procurar um caminho subterrâneo. Achem uma caverna. Canção das areias é o nome da missão nova. Caras, a gente vai fuçar tudo, mano. Inclusive, pegar uns pru-pru. Vamos embora. Vamos lá. Algo me diz que a gente vai gastar um tempinho aqui, hein, galera. Deixa eu ver. Tá. Cara, você tem várias coisas. Estou vendo uma entrada. Espero que Freira aprecie o nosso trabalho aqui no deserto. Será que ele sabe como esse reino piorou depois que ele partiu? É. Ouvir a canção das areias de novo é um privilégio raro, mesmo sendo só um ato solo. Ou um dueto depois que esse Hathgulfer estiver livre. Essa arquitetura não é dos elfos escuros. Um povoado antigo abandonado, erguido bem antes da criação do Poço de Luz. E mais substância de colmeia. Então a gente tá no caminho certo. Não dá. Esse tipo de substância de colmeia é sensível ao som. Estranho. Quando eu vim com você e o Atreus aquela vez, achei que a ausência da Luz de Alphraim fosse uma aberração. Não percebi que estava coberta pela substância de... É, e para os elfos escuros, a aberração é aquela coluna de luz no centro do templo. É só olhar como algumas superfícies daqui são antigas, muito mais antigas do que o Poço de Luz ou até do que o Hathgulfa preso. Opa! Não tira nessa perspectiva, minha mulher. Se ficar pendurada no traseiro de um deus grandalhão, você também vai buscar perspectivas novas. Faz sentido. Mais colmeia, só que mais densa. Não consigo. Bom, está feito. Inimigo atrás de você, Kratos! Aonde? Ah, vocês, claro. O desgraçado vai explodir, cara! Inimigo da esquerda! 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 Beleza! Beleza! Tá! Onde a gente veio, beleza! Beleza! Cuidado! Atrás! Cara, o meu creitão... Ah, tá! Não! Meu creitão não tá correndo! Não tá correndo! Vá em cima! Tem veneno de sinistro a caminho! Veneno vindo de cima! O último! Não! É possível! Pelo menos! Acho que o cadáver abaixo discordaria! Nenhum sacrifício é em vão! Um cadáver jaz abaixo disso! Eu me pergunto se foi... Tá! Eu acho que o jogo mesmo não quer que eu corra aqui, cara! Eu tô tentando, tô apertando o botão de correr e ele não tá correndo! Então... Tudo bem! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Ah! Voltou! Era aquele pedaço mesmo. Nada que eu possa fazer. Até tem, dona Freya, mas tem que encontrar o bagulho aqui no clete. E eu não sei onde ele está. Tem duas. Ah, está lá. Isso aí. Ah, está lá. Cara, tá muito ruim não poder me movimentar, velho. E é o jogo mesmo, ele não me permite. Mostra pra eles. Espero que esses Havgulfas procriem de novo. Era tão lindo de se ver antigamente. A música deles pelos céus de Aufheim. Eu imagino que foi a falta de luz fresca que fez esse par crescer tanto. Pra que ter bebês, se eles não vão conseguir se alimentar? Tentando proteger os filhos e o crônus. Eu entendo. Deixa eu ver... É isso aqui que eu tenho que quebrar. Mas... Por onde? Lá em cima, talvez? Não, cara. Eu queria só pendurar ali, ó. Mas eu acho que ele não faz isso. Não. Ô joguinho pra me travar, velho. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiquei travado. Ali, ó. Agora vai. É ali. Eu só preciso encontrar o ângulo certo. Eu tô achando que o ângulo certo é aqui em cima, mano. Ou não. Ou não. Ou aqui, né? É. O caminho é pra lá. Eu sei. Mas se tem isso aqui, não tá à toa. Olha lá. Pra pegar o baú que tá lá em cima. Olha aí. Olha aí. Outro único leve. Putz. Esse aqui me salva sempre. Tá. Eu vou pegar você. No outro jogo, você me salvava demais. Eu acho que daqui eu consigo te pegar agora. Sinto muito. Mas você dá muito item. Vamos embora. Galera, às vezes vocês ouvem aí minha cadeira. Minha cadeira é velha. Ela fica... Não reparem não, tá? E aí. Tchau. Tchau. Ah, eu desço. Olha ele aí, trava-tácea. Cara, eu até consigo quebrar os dois. Só que eu acho que eu vou ter que fazer aquele malabarismo. Ou não. Cara, são muitos, mano. Eu não sei. Eu não consigo pensar. Opa! Consigo sim! Aê, pô! Ótimo. Falta pouco. Rafa e Guffin é livre aí, ó. Tá. Acho que eu não tenho outra dessa, né? Mas vai que... Mano, o bagulho até abre. Mezunha. Leve-me? É aqui. Fim. 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 calma senhor Raffigufa, vamos resolver esse problema, não sei como, mas não é bem, aqui só vem para cá, agora já era, está livre neném, hora de soltar, é, de volta para a superfície então, é, 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 óbvio, é, 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 brabo, um cachorro, deve ter sido usado em muitas das bênçãos do freio, é, 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 nada muito importante, mas, opa, ou, único pesado, olha aí, muito bem, com certeza eu quero, vou até dar uma aprimorada nele aqui para meter um dano a mais, mais, aí, aí, desculpa aí galera é que eu tô anotando tá às vezes que eu ficar um pouquinho assim paradinho eu vou avisar vocês tá mas é que eu tô anotando o os lugares onde eu encontro esse tipo de coisa pra depois fazer um vídeo só disso mostrando pro pessoal pra vocês cara o meu Kratos não corre aqui dentro aqui dentro isso me deixa bem nervoso acho que lá já era o caminho certo não depois testem quando vocês estiverem aqui tentem correr com o boneco o cara é isso mesmo vai lá mesmo E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai aparecer inimigos na volta, não é possível Rapaz Cara, andar só assim dá desespero O que é isso? O que é isso? A gente abusou da nossa estadinha altai Oh, legal isso Chega dessa tempestade Eu fui dar uma olhada, ver se tinha algum lance de peso Alguma coisa assim, mas Aparentemente não tem, velho Meu boneco não corre Não, tá estranho, alguma coisa que eu devo ter feito Ou algum atributo, sei lá O que é isso? Vamos Se as minhas histórias não são envolvidas O bom é saber que você fez o melhor pela segurança do seu filho Até essas criaturas sabem Até essas criaturas sabem Pais não tem o preço Você não está sozinha Não estou, não é? E agora eles também não estão Bagulho lindo, mano A canção das areias Que louco Meus olhos estão marejados Que coisa linda Obrigada, Kratos Essa terra canta de novo Foi um bom trabalho aqui Que louco Não tem pressa para ir ainda, né? Deve ter muitas outras aventuras Nessas trevas áridas renovadas Olha lá Olha lá E eles se desfizeram Para que vários rafigufinhas Fossem reproduzidos Puta Que bagulho magnífico, velho Olha lá, galera Quanto rafigufinha É o que eles falaram Que os pais se sacrificam Na reprodução E olha aí Primeira coisa que eles foram fazer Foram se sacrificar Logo esse lugar vai estar infestado De canção de rafigufa Que louco Maravilhoso Agora vamos fuçar Agora eu posso correr de novo Legal Era do jogo mesmo, então E vamos fuçar Aqui mesmo, mano Não Eu não quis viajar E havia surgido alguém Que poderia realmente Lhe mostrar como fazer isso Chega por enquanto Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Uma estátua de um elfo luminoso no deserto Que estranho Em cima de ruínas élficas antigas Eu concordo O que é aquilo? Uou Uma aparição Magia rebelde Mino núcleo rônico Caramba, olha aquela coisa Alca Alca Vamos ele, está vulnerável O centro está fraco Muito bem, continua-se Agora, ataque a rua Muito bem, continua-se Que louco Que fonte? Ah, lá em cima Atrás de vocês, cuidado! Atrás de vocês, cuidado! Nossa, eu nem vi minha vida, mano Nossa, eu não vi minha vida Eita, a coisa está feia Vamos detonar esse negócio aqui Muito bem O que é aquilo? Uma aparição Magia rebelde Mire no núcleo único Caramba, olha aquela coisa Avançar, atacar O centro está fraco Muito bem, continua-se Vamos lá, bichinho Muito bem, continua-se Muito bem, continua-se Agora, ataque a rua Avançar, atacar Boa, cadê você? Gostei desse desafio Gostei desse desafio Muito bem, continua-se É atordoado Fora os Cadê a runa, velho? A runa não, né? O Totten lá. Onde? Cara, não tem fonte. Puta merda. Ataca! Aqui! Ae! A magia drenada de nós tem que ir para algum lugar. Um encantamento. Que loucura. Ah, outro poema de Kavazia. Tá bom, falta mais quatro poemas de Kavazia. Ahn, é isso mesmo? Não é para ser isso. Cara, não é para ser isso. Será? Será? Não é né mano, não tem nada a ver. Tá bom. Eu acho que eu sei, vamos lá. Agora vai. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá, pegamos. Vem cá, dog dog. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Um lugar, explorando a árvore do mundo da raiz aos galhos. Chegou a hora da Gert ir embora. Outra hora. Precisamos de foco. Caraca. Que lugar é esse? Caraca. Tá, viemos buscar um tesouro puzzle. Um mausoléu inteiro. Mas por que aqui e não no templo? Uma bela pergunta. Senhoras, péssimas. Ouvi pro Prue. Toma ai amiguinho. Beleza. Tem outro aqui no mesmo esquema. Ah... Tá, não. Fiz besteira. E agora um lá Não? Ah, peraí É o mesmo esquema Só que Faz um grande aqui Faz um ali Não E um lá No fogo Peraí, onde que tá trigando o fogo, mano? Não, é ali, ó É bem aqui, ó Então vamos lá E agora aqui Porra, mano Cara, isso aqui ainda tá me dando uma dor de cabeça, velho Vamos lá Não tá conectado Conectou Agora um no fogo Ae Oh, que bagulho chato Agora falta só mais um E Aonde ele está Dá uma olhada mais ampla Dá uma olhada mais ampla Podia estar pertinho, né, mano? Pra quebrar um gaio Ali, claro Óbvio Conecta Não vai conectar Não vai conectar Vai conectar Peraí Vem cá Ah, tá Ok Tá O caminho é esse Fogo Porra, mano Nossa, eu vou apanhar muito nisso ainda, cara Tô até vendo Tá, beleza Um É simples, tá ligado? Só que eu tô apanhando Agora aqui Abre Agora aqui Fogo Puta merda Não dá tempo, mano Olha lá Já conectou Vai, mano Aqui Fogo Fogo Porra, mano Se quiserem avançar o vídeo aí Pode avançar E aqui vai longe Ah, beleza Beleza Não dá tempo, cara Beleza Ai ai Galera o caminho é esse O porquê ele não está fazendo eu não sei Estão se conectando velho Olha lá mano Por que o terceiro não pega fogo Que desgrama Pô conectou né Não dá tempo Está perdendo um tempo Do cacete aqui Desnecessário pra caramba Avançam o vídeo tá pessoal Cala mano o terceiro não explode Vamos aqui mais pra baixo Será que ele conecta Conecta beleza Não conecta Conecta beleza Pai amado Que saco velho Beleza E por que que eu pego isso galera Porque é colecionável É troféu entendeu Acumule toda a fúria Aumente toda a fúria do Kratos Troféu Aumente toda a saúde do Kratos Troféu Tem que pegar velho Se você quer platinar Tem que pegar E eu já estou tentando Fazer uma run Bem completinha mano Não iria fazer não Inicialmente Na minha cabeça Falei pô mano Eu vou pegar Isso aqui Vou ruxar o game Putz Não vou Freia voltando A quando seu irmão Aprendeu a viajar Entre reinos O romance com a professora dele Deve ter acabado mal Para ele sim O Freia ficou arrasado E decidiu realizar Um grande feito Para reconquistar Agora não Putz Não dá para ir Se você é completista Igual eu Comenta aí Ô Kalil Sou igual você Vou aproveitar Tudo do game Bom O Freia Pensava grande Ele resolveu fazer Um gesto grandioso Ele ia ser Primeiro A achar A fonte Elos Se prepara Morrido Morrido Ataque o arpe de lado! Ataque para trás! Ataque! ... ... ... ... ... ... ... o que que nós temos aqui ali ó certeza um santuário enorme precisamos de duas chaves é uma porta trancada pode ser qualquer coisa monstro tesouro com a nossa sorte vai ser os dois claro um emblema os elfos fizeram várias e aí grandão agora o O que é isso? Chatão, hein, mano? Oh, dá uma paz, mano. Aqui vai ser uma das chaves. Certeza. Não? Não. Uau. Fui muito previsível? Cara, sem chave, vamos ter que buscar a chave. Freya, voltando para a história do seu irmão, você disse que achar a fonte da luz da Bifrost virou a missão dele? Foi isso mesmo. E conseguiu, embora tenha sido sem querer. Ofreí uma estátua do meu irmão. Que peculiar. Que estranho. As runas tão escuras. Qual o propósito disso? Além de provar a vaidade do meu irmão. É difícil dizer sem uma inscrição, mas parece que os elfos fizeram esse lugar juntos, os luminosos e os escuros. Essa deve ter sido a primeira cooperação a gerações. Muito longe de ser uma paz definitiva, mas talvez serviu de monumento, um que simboliza a possibilidade de paz. Interessante. Essa estátua sobreviveu na ausência do Freya, mas é trégua não. Monumentos são inúteis para quem ignora a mensagem. Ele não criou uma trégua só por diplomacia. Foi a divindade, a própria presença dele, que curou essa terra e fez a paz criar a raiz. Mas quando ele foi embora, ele devia saber o que ia acontecer. Bom, ele teve bons motivos para ir embora. Um babaca convenceu a irmã a se casar com um maníaco. É. Tá, tem que restaurar aqui a estátua, galera. Ih, rapaz. Aí esfome os dois. Ah, não. É por aqui. Eu consigo ir. Vamos lá. Nossa, galera. Estou com uma dor no ciático. Vocês não têm noção, não. Esses cristais têm luz própria. Tem razão. O normal seria a gente fornecer a nossa. Talvez colocar um cristal no outro lado pode... Lançar uma luz nesse mistério. Ah. Vamos lá. Você disse que monumentos são inúteis. Pra que restaurar isso? Ele estava escondido há um tempo. Pode ser a vida de agora. É. Nada melhor que o mármore estúpido e iluminado para lembrarem da sua história. Muito bem. Muito bem. Não precisou do Lyosta. Está bem de buenas, né? Não, é pra lá. Você vê, galera. Tudo isso aqui que a gente está fazendo é uma única missão secundária. Vocês têm noção? Desde a hora que a gente entrou no reino, é uma missão secundária, velho. Tem muita coisa para procurar. Vamos ver que brinde é esse. A luz dos cristais agora está na areia. Ora, olha só. A dádiva do Freir perdura no fim das contas. Ou melhor, a presença... Invocação rúnica, qual? Interessante, hein? Para a Freir? Pô, cara. Isso aqui é bom. Quero e já upa aí, ó. Uma homenagem ao Iluminado. Que o dom dele brilhe pela eternidade. Que a luz dele seja um farol para guiar a harmonia. Que a paz perdure entre os elfos. Puta, que dó, né, mano? Que coisa, hein, alfaiada. Só porrada, hein, meus ninos. Sem paz para os elfos. Corrigindo o que eu estava falando, galera. A gente está aqui porque a gente está fuçando, tá? Mas a missão poderia ter terminado mais tempo. No deserto não deve ser o bastante para fazer a paz durar. Antes de ter esse afuno, eu não consegui imaginar uma fita de paz. Depois da morte dela, as nossas viagens para Jotunheim. Eu encontrei a paz sozinho. Agora é minha responsabilidade fazer ela durar. Os elfos devem encontrar a paz de novo algum dia. Mesmo sem a orientação do Freir. A presença dele continua guiando eles. Mesmo que eles... Encontramos uma chave, galera. Encontramos uma chave para abrir aquele portão. Agora temos que procurar por outra. Mas deixa eu já dar uma fuçada. Esses Bregnite aqui. Não sei por que a gente vai usar, onde. Mas vamos lá. Será que está ali? A outra parte já? Se for, é muito fácil. Não. Não seria tão fácil. Daqui eu vi um Pru Pru. Tem dois lugares novos para a gente explorar. Vamos começar por aqui. Opa. Flores do Nove Reinos. O que é isso, cara? Putz, deve ser mais colecionável. Deve não. Certeza. Mais colecionável. E aí, grandão. Bora lutar? Eu sei que você vai despertar. Em algum momento... Você vai entretar comigo. Vai ser aqui. E vai ser feio. Mais um Troll adormecido. Cortesia dos Anos. Olha lá. Nada mesmo? Então tá. Vamos lá. Talvez a gente possa levar esses animais para Vanaheim. Ou até para Midgard. Specs, Van iam gostar. E temos caniza. Não seria bom para eles. Quando um predador se acostuma com a região, é cruel tirá-lo de lado. Você tem razão. É que parece solitário aqui. É tranquilo. Eles têm um ao outro. Isso basta. Não. Tá. O segundo. O terceiro deve estar lá dentro. Tem um coração ali, mano. É. Tá ali dentro. Galera, desculpa estar andando bastante. Pesquisando. Fussando. Descobrindo as paradas. Mas é como nós fazemos aqui no canal, tá? A gente fuça. A gente descobre. A gente quer saber como é que funciona. Se não for assim, não tem graça para nós aqui. E... É o diferencial. Porque, mano. Qualquer outro lugar do universo mundo que você for procurar aqui no Brasil, eu acredito que os caras não vão fazer limpa mapa já na primeira run. Eu acho que a maioria, pelo menos a maioria, vai querer zerar rápido o game. Então, vocês tenham paciência, tá bom? É assim que a gente joga aqui. E... Vambora. Massa. Tá, vamos procurar pela outra parte da chave. O que é isso, Lovine? O que é isso, Lovine? Será que esses dois são descendentes do Goulon que ele trouxe para cá há muito tempo? Explica como foram para o deserto. Outro presente para os elfos escuros. Opa, 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 opa. Tira a Putire. Tira a Putirei. Tira. Tira. Vamos lá Não cara, não tem nada a ver Calil É um para cada um Ué, não é isso não? Cara, não faz sentido Será que tem alguma coisa? Uma coisa fechada aqui que eu não estou vendo Ou é outro caminho que eu tenho que ir Tipo lá atrás, está vendo? Vamos ver se é isso Caramba, velho, não faz sentido Sempre é perspectiva, é ângulo Mas eu não tenho muitos daqui Deixa eu ver Não tem nenhum lugar que eu possa Olha, você Poderia bater um no outro Melhorando essa massa cinzenta Olha aí Deixa eu ver A habilidade Confronto de Hyperion E puxão de Hyperion Causa um dano de atordoamento Então não Não quero por enquanto A mesma coisa do lado de lá Certo Como é que eu vou fazer Para esse bagulho Será que é isso aqui? Espera aí Pelo jeito o negócio é um batendo no outro mesmo Não, saca? Ai, minha cadeira Minhas cadeiras Você bate para cá Você bate para lá Não make a senso Faz algum sentido para você? Ah Será que eu não Não, não consigo Achei que existisse Um meio de Cara É alguma coisa assim Não pode Olha lá É zoado isso aqui Gostei não Criativo Mas não gostei não Então, Freire Como seu irmão conseguiu descobrir a fonte da luz da Pai Frost sem querer? Fazendo o que sabia fazer Viajar sob um verdadeiro torpor herbal E ele conseguiu viajar da árvore do mundo Direto para o lago das almas Chica Continuamos depois Caramba, irmão Deu bom, galera Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Ah Freire, de volta para a história do seu irmão Você disse que os elfos viram ele surgir do lago das almas? É verdade Eu não sei se ele usou o charme dele ou se só presumiram que era um grande deus Mas claro, a jornada dele não era uma busca por responsabilidades, então ele não ficou por muito tempo Ainda assim, a lenda do surgimento dele foi repassada entre gerações Perdurou até mesmo após a grande divisão e é lembrada pelos elfos luminosos e escuros Isso pode esperar Fiquem atentos Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Que isso, mano Que que é isso É um dragão Cara, que bicho lindo, mano Não, dual sense, não brinca não Cara, que bagulho lindo, mano Nossa, que lindo, velho Cara, que bagulho maravilhoso Valeu a pena, hein Valeu a pena, hein, galera Ficar enrolando aqui, caçando as coisas Olha aí, ó Quem vai só nas missões principais Não acha esse bagulho, ó Vamos apanhar pra caramba, mas vamos lá Não, não, não Vamo lá! Caramba! Cuidado, com descanos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, cara. Fomos longe. Puta merda. Nossa, que louco, velho. Nossa, que louco. 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 Você tá bem, cara? Nossa. Nossa, que louco. 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 O bicho tá pegando. Ai, caramba. Maravilhoso. O bicho tá pegando. Vamos. Vamos que o bicho tá pegando, mas tá bonito. Vamos embora. Tem alguma coisa aqui. E não está feliz. Vamos lá. 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 Vai no caminho. Se agrava. Grupo chão, o tritão. Não éρωfeito. Então também não sei se vou prender um dragão. Não sei se fica impressionado ou horrorizado. e enfim agora já acabou Olha aí mate dragões e olha aí mano tem quatro que não não pera 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 cadê mate dragões e tem três dragões pessoal três matamos o primeiro apareceu o encantamento aqui não desvios no último segundo potencializa um ataque beleza por enquanto aqui varinha mágica quebrada olha aí para freia legal poderia vir uma armadura do dragão também né poxa tá é isso eu acho que agora dá para o caramba a gente tá lotado de encantamento depois eu separo um tempo só para ver isso aqui caras vamos agora então para missão principal né porque eu acho que deixa eu ver aqui objetivos aqui em favores a gente está nesse tá vamos ver o caminho que a gente está indo aqui então quando voltou ele era o único que podia conquistar a confiança dos dois lados e ajudar a se chegar a uma vez vamos deixar isso de lado beleza Mano vamos lá uma biblioteca elfica um acervo de conhecimento sem sinal dos elfos luminosos por enquanto já devem ter saído então dá pra explorar à vontade não vocês podem pausar para ler tá pessoal ó pausou leu pausou pausou poosou csssssssssssssssssssssssssssssss só estes textos não são suficientes para acabar com a guerra dos elfos mas impedir o acesso a eles só vai prolongar tudo Aprenderam com o manual do outro grande vantagem para os Elfos Luminosos torre esquecida mais uma missão tesouro na verdade a gente vai depois o diário do consul esse livro está lacrado mas há uma inscrição o consul um consul parece um elfo importante será um diário se está lacrado vai interessar mais ainda o big ver todo esse conhecimento ancestral deles a história compartilhada a poesia tudo podem ler esquecido que desperdício Fizinho acho que a bibliotecária quer uma palavrinha acho que ela quer esse diário de volta não 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 Ataque! Caramba, mano! Vamos lá, levanta! Braba, braba! Bate com o escudo agora! Nossa, ela manda duas vezes, cara! Amor de Deus! Mano! Fique preparado! Três vezes? Vai, Triton! Caraca, ela manda três, galera! Não é dois, não! Tem que desviar dos dois primeiros e defender no último, talvez! Sei lá! Que golpe! Que golpe! Olha, Mimber! O negócio não tá fácil, não! Mandou uma! Mandou duas! Cara, não tem defesa, mano! Contra isso! Até tem, né? Tô bem! Valeu a pena explorar, hein, galera! Tem muita coisa! Caramba, velho! Bate com o escudo agora! Bate com o escudo agora! Calma! Tomei! 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 Não está, não. Cara, olha isso, que lindo, mano. Dá pra bater de novo? Não. Caraca. Mano, mas olha a gente fazendo cagada de novo, mano. Estamos levando o bagulho pra quê? O bagulho protege eles, deixa aqui. Eu acredito, mano. Nossa, que merda. Fiquei impressionado. Achei que você ia dar um fim mesmo. Quando a gente veio pra cá depois que a Faye faleceu, eu matei um elfo muito importante. As consequências foram terríveis pro povo teu. Eu não quero cometer o mesmo erro. Boa. Tá. Opa, ia aparecer alguma coisa aqui. Tá, erudita. Eu tô apertando, não vai direto pro bagulho, mano? Tá, beleza. Mapa do tesouro. Ó, a gente tem um aqui, ó. Se a gente colocar... Ah, não tem. Tem que ir lá e achar. Tá, beleza. Igual o Assassin's Black Flag, algo assim. Será que é a torre que a gente foi, mano? Mano, tá com cara de ser a torre que a gente foi. Aquela ali, ó. Será que se a gente for lá agora, depois que pegou o manuscrito, vai liberar alguma coisa? A história do seu irmão, por favor... É possível, né? A história do seu irmão se tornou uma lenda e voltou muito tempo depois pra trazer a paz? Isso mesmo. E os dois lados confiavam lá. O problema é que os dois lados confiavam a pena... Deixa eu ter certeza. Mano, é aqui, velho. Então a Faye só ia doar enquanto ele estivesse ali. É, ela. Agora tem tesouro. Foco. Massa. Olha aí. São coisas que a gente não vê antes de pegar os esquemas. Ok, eu entendi. Ó, encantamento. Legal. Tá. Freya, por que não termina aquela história sobre o seu irmão? Ele surgiu em Aufheide, se tornou uma lenda e voltou muito tempo depois pra trazer a paz? Isso. Mas como os dois lados confiavam apenas nele, a paz defendia. E com a longa guerra se arrastando, sem um fim à vista, eu imagino que obter qualquer tipo de paz era irresistível para ele. Mesmo se tivesse que reinar. Acho que fizemos tudo, galera. Espera aí. Galera, a gente vai fazer a missão principal, então. Bora. Bom, antes de rever o rapaz, podemos discutir uma abordagem? Ele vai me contar onde esteve. Essa é a minha abordagem. Clássica diplomacia espartana. Espera aí, você disse que o Odin o convidou para ir a Asgars e depois ele sumiu por dois dias. É, mas o rapaz tem juízo suficiente pra não... Não subestime o poder de persuasão do Odin. Ele encheu a cabeça do meu filho de mentiras. Por que não faria o mesmo com o seu? Me diz pra aquele papanozis caolho que ele me deve uma. Ai, se fodei, azulão! Mas olha só, que bom que você veio, vossa deusidade. Eu coloquei a sua magia... Olá, que bom que o Sinofundo... Esse negócio de esquilho espectral, você dispara seus sentimentos em fantasminhas? Essa é uma maneira meio deselegante de explicar as coisas. Essas versões espectrais de mim são aspectos da minha personalidade que muitas vezes eu considero distrações. Com essa habilidade, eu não só posso expulsá-los e ter um pouco de paz, como também posso ver o que acontece fora da árvore. Por que você mesmo não procura? Como o eterno guardião da árvore, eu não posso me afastar. Faz parte do acordo, mas vale pela imortalidade e tal. Com minhas formas espectrais, eu ainda posso ver o mundo exterior, embora seja de pontos de vista um tanto diversificados. É um jeito de chamar. Essa sua forma amargurada é desagradável. Eu tô bem aqui, aberração sem pescoço! Pediria desculpas por ele, mas só ia piorar. É esse aqui embaixo que falou agora. Caraca, vamos ver. Bom, vem comigo. Aê, Tyr! Acorda! Você tem visita! Que tal você ficar lá naquele lugar que o Sindri chama de... Sala de Estudo? Ele não vai se importar? Se importar? Ele vai adorar. Essa espelunca tá ficando cada vez mais chique. Será possível? Eu nunca achei que eu teria o prazer de ver você de novo, Friggy. Não me chame assim. Faz muito tempo que eu não sou essa pessoa. Mas também estou feliz em ver você. Eu temi o pior por muito tempo. O que você deve ter passado? Nada tão ruim. Eu sinto muito pelo que aconteceu com o Baldur. Ele era só um garoto. Uma deusa de verdade aqui em casa. Nada mal, hein? Vê se tenta não desagradar ela dessa vez, tá bom? É. Sim. Espera aí, cara. Fagnarok, eu sou o que é a minha cabeça. Eu vim para. E como um homem. Boa. Vejo que irritei você. Me perdoe. Meus dias de diplomacia ficaram pra trás. É, já temos umas armaduras bem legais. Mano, olha a cor que ela tá, mano. Essa daqui. Caraca, velho. Linda demais, né? Não. Não. Deixa eu ver. Isso aqui eu ainda não fiz. Opa, porta, porta, porta. A hora que eu encontrei eu saí fora. Você. Caraca, eu mandei ver, diz aí. Mandou. Agora falta você. Tá, ainda falta um pouquinho. Dá pra abrir a tranca sem edificar o livro? Os elfos do acampamento do Freyr querem ver. Não tem tranca que o Brock não abra. Se tem que abrir, eu dou um jeito. Ah, Lunda, abençoada seja. Mandou lembranças. Mano, o bicho é um apaixonadaço. Deixa eu ver, deixa eu ver. Encantamentos, relíquias. Deixa eu ver. Punho. Tá, ainda não. Não. Não, não. Volta, 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 volta. O que vai ser? Não consigo melhorar ainda essas belezinhas. Mas eu queria... Alguma coisa especial? Car... Você. Ela continua tão magnífica quanto da última vez que eu a vi. Já eu, por outro lado. Ih, será que rolou alguma coisa ali? Achei que nunca mais veríamos o Tyr. Talvez haja mesmo razão para ter esperança. Tá, vamos onde interessa. Vê se põe a cabeça dele no lugar. E prende bem. Já tá de volta? Está pronto pra responder. Responder o quê? Aonde você foi? Falou com quem? Com o Odin? Que? É o que você acha? Estou errado. Responda! Você foi até Asgard? Não. Claro que não. Mas e se tivesse ido? O futuro é meu, a vida é minha. Você é meu filho. Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie, falha a verdade. A verdade é que você tá sendo um otário. Rapaz, não é assim que ele vai mudar de ideia. Ele nunca acredita em mim. Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também. Tudo bem, nada. Ah tá, somos assombrados pelos segredos dela. Ah, entendi. Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe. Você mentiu pra todos nós. Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz. Desde quando você fica do lado dele? Tô do lado de quem tá sendo sensato? Olha, eu só tava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Mas eu iria por nós. Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer. Isso não faz sentido. Olha pra mim. Pra freia, pro tiro. O Odin só ferrou com a gente. Que arranca-rabo é esse rolando entre vocês? O Atreus quer ir até Asgard. Asgard? Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo. Agora tá todo mundo contra mim. Tem que escolher quem vai querer ser. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha. Me deixa em paz. Ouça. Me solta! Ouça! Oh, caramba! Que merda! Atreus! É o Sintra! Só tenta se controlar! Que merda! Caroto! Caroto! O que é isso, cara? O Atreus só tá fazendo merda, velho! O que é isso, cara? Midgard, de novo? Olaia! Tá congelando! Tá congelando! Tá congelando! Cheio de relívagos! Com certeza é Midgard! Que alfa! Pode vir! Tá ajudando a me aquecer! Essas coisas! Quando é que ficou sério assim? Que alfa! Que caramba, hein Atreus? Oh moleque, sem juízo, velho Mano, conta a parada logo, saca Deixa eu ver Nem ideia de onde está É Midgar, mas, oh meu deus E Alfa? Pensa num gameplayzinho gostoso Mano, moleque rápido Pelo menos alguma coisa aqui não quer me matar Só quero um lugar quente Agora eu posso ver pra onde eu vou Ou fujão o nome da missão Isso não parece bom O que é aquilo, mano? O que é essa coisa? Um tipo de fantasma? Sim O que você quer? Toma Vamo lá, come o fantasminho Atordui os orbs Que bizarro Mas eu gostei Fantasma É isso mesmo, cara Mais corvos Querem me dizer alguma coisa? Por que você tá sendo burro? Eu Primeiro ele acha que fui pra Asgard Depois eu minto Só tô tentando te salvar, caramba Puta, mais um fantasma Vamo lá Vamo lá, meu amiguinho Vamo lá, meu amiguinho Vamo lá, meu amiguinho Vamos lá, aqui. Beleza. Tá. Nada demais. Vamos embora. Eufa! Eufa! Encontro um abrigo, e aí? Pra onde eu vou? Indo pra Asgard, eu sigo a profecia em que o meu pai morre. Ficando trancado em casa, eu não posso fazer nada pra impedir isso. Acho que em Asgard eu posso pelo menos ficar de olho no Odin. Espionar, descobrir o plano dele, controlar a situação. Cara, esse corvo é o Odin. Quem eu quero enganar? Eu não posso ir pra Asgard. Espera. Folhas vermelhas? É a casa da freia? Eita! A tartaruga! Ah, não! Ai, que dó, velho! Pô, mano! Tartaruga morreu. Tartaruga morreu. Tartaruga morreu. Que dó! sabe o que a pessoa? Não! Não! Charlie! Humm. Tá vivo. Amelie! 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 Isso! Bom garoto! Que dó, velho! Que bagunça! As asas da Valkyria continuam... Eu sei, amigo. Eu sei. Tá frio aqui. Melhor fechar a janela antes de ficar xeretando. A Freya não tá cuidando de você? É. Ocupada caçando a gente. Vem. Vamos te aquecer. Dá pra acender um fogo com essa bagunça. Nossa! Que... linda! Eu nunca tinha visto nada assim por aqui. Da casa dela em Vanaheim? Ela deve sentir saudade. Isso é... do Baldur? Como meu pai conseguiu o perdão dela? Você não tem noção, moleque. Armadura de Valkyria? Será que faz par com as asas na parede? De uma amiga? O que aconteceu com ela? Que da hora, mano. Não acredito que ela nunca voltou pra ver a casa. Pra ti ver. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. De nada. Pra onde eu vou agora? Não posso ficar. Não vou deixar meu pai morrer também. Deve ter algum jeito... De mudar. Puts. Tá tudo bem, amigo. Hugin ou Moonin? Ele veio atrás de mim. Tá tudo bem. Eu acho. Eu acho. Certo. Tô pronto. Me leva até ele. Os dois. Não. Mais. Tu. detached. Não. Não. Nãoée. Mediador. Eu amo. Eu não acredito nisso. Mano, é a Bifrost, a ponte? Ah, o Charlie. Galera, eu tô tirando uns prints, porque não tem modo foto ainda no jogo nesse momento que eu tô gravando, tá? Não sei onde eu tô, mas é lindo. Nem sinal do Finbull Winter. Galera, olha isso, mano. Que absurdo de lindo, mano. É a Bifrost. Cara, que absurdo. Cara, Santa Mônica, puta merda, mano. Mano, olha isso. Cê tá maluco. Nossa. Peraí, tô indo. Você não parece imigável. Já era. Ô, Odin, cê falou que eu era bem-vindo em Asgard. Ô, Odin! Já era. Já era. E alfa! E alfa! Que louco! A gente chegou por aqui, então vamos embora! O dia tem me mantido longe! E alfa! Vamos lá! Ué! Eu tenho flecha encantada agora? Mentira! Alan! Tá bom! Sim! Perigo! Eu sei! Entendi! Tô bem! Ele tá falando com o corpo, eu acho! Ele tá falando com o corpo! Ele tá falando com o corpo! Caraca, moleque! Você vai fazer besteira! Tô até vendo! Oê! Pássaro! Pra onde você foi? O que eu vou dizer pro Odin? Ah, oi? Eu vim ser o seu... Aprendiz, eu acho? Mas eu não vou, tipo... Te servir agora! Não do jeito que manda alguma profecia! Tá bom! Vamos brincar de igual pra igual, então! E alfa! Ufa, aposto que é mais seguro do outro lado do muro. Pera, como é que eu passo do muro? O Mimir não contou essa parte da história sobre o Rin Tor. Se o filho do construtor criou uma falha, ele só contou para a Freya. E eu não quis perguntar. Mas calma, por que a Freya estava na casa? Ela veio morar com a gente? Não. Foco, Loki. Foco, Loki. Cara, isso aqui é absurdo. Nossa, olha lá o reino. A torre, né? Interessante. Interessante. Não. 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 O meu pai abriria caminho com o fogo das lâminas. O que eu posso fazer? Isso aqui, ó. Ah, talvez a magia do meu arco ajude. O que foi que o Brock disse? Volca! Se desse para fazer o fogo chegar no espinheiro... Cara, é isso, mano. Espera aí. É isso aí. É isso aí. Caramba. Mano, tem um bagulho lá na frente, ó. O que será aquilo lá, ó? Tem vários portais. Será que é assim que eu consigo ali embaixo também? Não é possível. É melhor ter uma visão melhor do fogo. Tchau. Foi. É isso mesmo. O pulinho do Mario. Tá, vamos experimentar isso aqui. Ó, mais um portal. Caraca, mano. Um monte. Tô curioso pra saber o que é isso. Espera. Acho que ouvi pessoas. Quer ajuda? Você parece perdido. Ah, só tô me localizando. Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha. Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus Aesir, mas... Acho que você ia saber disso se fosse um. Eu? Não. Sou de Midgard. Que? Caramba, eu também. Sou o Skiholder. Loki. Peraí. Vocês... todos são de Midgard? É? O... é... Pai de todos salvou a gente da desolação. Ele deu um lugar seguro pra gente ficar. Mas lá a gente não vai. Não se entra na cidade sem saber magia. Você... você não sabe magia, né? Não. Não. Sei um pouco, sim. Opa. Fala a sério, você atravessa muros? Ainda não. Ah. Não dá pra... pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? É... não. Não tem medo de morrer? Tenho. Sim. Tipo... Olha aquilo. Mas... O Odin tá esperando. Espera. Conhece o pai de todos? Eu... sou aprendiz dele. Caramba! O que que ele te ensina? Não sei direito. Quantos alunos tem? Sei lá. Quanto tempo vai ficar? Você não sabe. Tá bom. Eu vou escalar o muro agora. Ai, Atreus. Vai falando. Isso eu quero ver. Quer ajuda? Não, obrigado. Eu tenho que ir sozinha. Ah, eu não ia escalar com você. Eu posso até dever a minha vida pro Odin, mas não a minha morte. Não que eu ache que você vai cair. Esquece o que eu disse. Tá bom. Não. Aquele era o Hyugin? Ele... É o seu guia? Quem? O Co... Ah, oi. Desistiu? É... Meio que uma morte certa, né? Não. Eu vou. Eu tenho que ir. Só... Queria dizer que foi bom te conhecer. Ah, sim. Bom te conhecer. Loki, você parece um cara legal. Eu espero não tá prestes a te ver morrendo. Valeu. Eu também. Ó, não olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo. Assim eu vejo o quanto já subi. Ah, que legal. Eu posso dar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada. Nada. Você tá mandando bem. Caraca, mano. A gente vai escalar mesmo. Você consegue, Loki? Valeu, Whisky Older. Espero que sim. O Whisky Older vive fora dos muros de Asgard, em um acampamento de refugiados de Midgar. Acho que o Odin salvou mesmo um monte de gente da desolação. Embora ele também tenha causado. Eu não teria acreditado nisso, mas dá pra ver que o Whisky Older é honesto. Ele é legal. Engraçado. Tem mais ou menos a minha idade. Eu não vim pra Asgard pra fazer amigos, mas talvez eu tenha feito. O Templo de Tyr. Nossa. Por isso não dava pra usar ele pra vir aqui. Olha aí! Templo de Tyr. Caraca. Galera. Sorry. Mas... Fotinhas. Vocês sabem que são necessárias. Já não tem mais.. cantaways. reflexions Que daora o contato que a gente andou. Do tanto que a gente andou... Que0 engolão! ISKI OLDER está lá em baixo ainda. Degas. Olha lá. Olha ele ali. Valeu, meu amigo Será que é amigo mesmo? Tudo que a gente encontra nesse jogo aqui Nunca é amigo, né? Ah, é, Hilgin Tem uma história pra contar e ajudar a passar o tempo? É, imaginei que ia dizer isso Hilgin Tem um fantasma aqui em cima Que alfa Já era E alfa É, E aí Uh Uh U Oh Oh Mano Ah Ah Uh Ah 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 Pops Fantasma só com... Nossa, mano. Galera, eu não sei vocês, mas eu tô muito abobado. Mano, e a Bifrost? Olha lá, que louco. A gente vai ter que andar naquilo, mano. Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir. Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagina. Deve ser um, sim. Respira e... Isso! Aposto que o pior já passou agora. Hum. Ou não. Cadê? Não dá pra ver mais o Whisky Over. Alfa! É... Querem só me deixar passar? Não? Então tá bom. Alfa! Tem algum lugar que tá saindo esses bichos? De certeza, mano. Alá! Dá sorte. Beleza! 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 É, pra cima. Tá bom. Caraca, a gente está indo mesmo. Tá bom. Entendi. Estão ligados. É, faz sentido. Acho. Mas tenho que fazer dos dois lados. Isso. Coragem. Consegui. Acordei mais lampejos. Feito. Anca. Caraca, velho. Salta. Foi. Ah, é. Você voa. Eu faço o que posso. Ah. Não vejo mais atalhos. Só tenho que subir um pouco mais. Talvez muito mais. Mas já cheguei até aqui. Cala a boca, moleque. O pássaro conta tudo pra ele. Cabeçudo. Aí, o Odin testou o Loki. Queria que ele subisse sozinho. Tudo até chegar ao muro de Rintor. E aí? O que o Loki... Ah! E o que o Loki fez? Continuou escalando. Só continuou escalando. Cara, olha isso. Os braços doíam. Os dedos estavam dormentes. Era difícil respirar. Mas o garoto continuou. Mas o Loki continuou com um pé de cada vez. Sempre indo pro topo. Só dá pra ir pra cima. Tá. Tá. Continua. Anda. Não para agora. Moleque doido. Caraca, velho. Qual é? Cara, olha esse moleque. O que é? O que é? Oxi. Oi. Então, qual parte do muro gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes. Mano. Alguém mandou eu vir aqui. O Odin. O pai de todos te mandou? Sei. Então, por que você tá aí fora? E não tá aqui? Que tal a gente perguntar pra ele? Hum. Cara. Quem é esse maluco, mano? Gostei dele, cara. Já terminou? Bom. O que o Odin, o pai de todos, o rei dos Aezir, poderia querer com alguém como você? Isso é entre mim e Odin. Você não sabe, não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não, acho que não vai dar. Acho que eu vou soltar você. Não. Não, 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 não. É, eu vou soltar você. Adeus. Espera, espera, espera. Espera. O pai de todos vai ficar furioso quando souber que você matou o convidado dele. Locke dos Jotnar. Opa. Dos Jotnar. Os inimigos do meu povo. Eu não sou seu inimigo. Cara, as expressões, velho. Eu que vou decidir isso. Quem é esse cara, mano? Por aqui, Locke dos Jotnar. Espera, é Aguilar Horn? Você é o Randall? É óbvio. Não. Não. Mano, é o Randall. Que louco. Cadê? Cadê? Por que não roubar o que achar pelo caminho? Isso vai agradar os anfitriões. Aqui é Asghar. Cara, totalmente diferente. O padrinho não gosta de ficar esperando. Totalmente diferente do que eu imaginava, mano. É normal. Já cansou de apreciar? O alicerce da civilização dos nove reinos não te agrada muito, meu caro? Entendi. Ah, hum. Não. É incrível. Faz logo suas perguntas. Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho. Próxima pergunta. Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas. Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer. E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é. Ansioso demais. Imagino que por causa de uma figura paterna que você nunca vai superar. Bom, palpite. Eu também imagino que você seja insolente, mimado e impulsivo. Você não me conhece. Eu ajudo as pessoas. Ah, você tá aqui pra ajudar as pessoas? Hum, não. Não. Você tá aqui pra ajudar a si mesmo. Pra manipular e mentir até conseguir o que quer. Eu sei que você é jovem. Seus primeiros pelos devem ter crescido enquanto você escalava o muro, mas... Você tem uma alma perversa. Você é um caos vestido de arqueiro mirrado. A sua boca se move e eu vejo cidades em chamas. Caramba, calma. Você não vai trazer nada de bom pra Asgard. Mas... Se você tá aqui pra ajudar o pai de todos e não tem intenções traçoeiras, nós somos aliados. Cara, olha esses animais. Mano. Mano, eu tô em choque. Olha esse animal. Melhor, olha aquele animal. Nossa, eu quero andar num daqui. Nossa, são todos os deuses Aezir? Quê? Você acha que todos os Aezir são deuses? O Skiholder me disse que só... Ah, bom. Se o Skiholder disse, seja lá quem for esse, ele é autoridade em deuses Aezir e não o deus Aezir que tá falando com você. Você não sabe nada da nossa cultura, não é? Eu sei várias coisas. Sei que um gigante fez aquele muro. Um gigante? Construiu o muro que bloqueia gigantes? Rintor. Filho de Tamo. Sei a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard. O cara é chato, velho. Esse é o Palácio de Odin? Palácio, você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe mortal? Acho que não. Essa é a grande morada que o pai de todos construiu com as próprias mãos. Sinto muito ser uma decepção. Total. O poder de verdade não tem que ser ostentado. Ele se mostra no momento certo. Não concorda? Ah! Ei! Ah! Aí, cabeça de metal! Trouxe um boneco de treino pra vocês. Achei que a gente ia até o Odin. Acontece que você tem que ser traifoso. Então, eu não vou deixar o Chico perto do pai de todos. Curata! Isso aí. Mostra a todos os que me sentem de todas. Ah, muito! Vendo a volta, isso é uma surpresa. O Doddner tem impedido todas as questões. Caraca, velho. Mas o cara tem razão, mano. Eu tô com intenção traiçoeira mesmo. Vai! Vamos lá. Mostra o que você é capaz de... Estão bem. Estão bem. eu quero na verdade é tudo que eu mais e a flechinhas que medo caraca velho essa é a sua habilidade especial hilário senta cachorrinho mano que luta é essa velho caramba mano caramba que maluco folgado eu tenho que te falar uma coisa eu tô muito decepcionado é melhor você ficar no chão nossa gostando ou não ele é convidado do pai de todos eu tava mesmo sentindo fedor mais um passo isso não vai ter um final feliz pra você não é e como é que você pretende me impedir olha nos meus olhos você doente você veio eu me sinto honrado estou vendo que conheceu rendal ele lê mentes pra mim esse moleque mente pai de todos esse rapaz meu convidado está coberto de lama pode explicar ele vai trair o senhor é verdade loki você quer me enganar estou só brincando é claro que ele vai me trair rendal por que mais ele viria não tem motivo para confiar em mim ainda ele tem perguntas importantes e eu tenho muitas respostas o que foi pode ir vai com prazer e você passe limpar mais para de todos caraca mano totalmente diferente do que eu imaginava eu tenho certeza que todos vocês estão de cara eu sei eu sei perceptivo mas às vezes esquece de pensar sabe eu tenho coisas para fazer mano nós estamos andando quando você contou que decidiu aceitar o meu convite eu acho melhor não falar do meu pai também assim não é culpa de com a minha ex mulher e meu ex empregado insatisfeito ele não deve receber opiniões muito neutras mas você você é curioso cabeça aberta isso é importante uau que louco você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o filho mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente não é pelo menos o mimeus nunca perdeu o senso de humor enfim isso está no passado eu gosto de olhar para o futuro as valquírias ensinando mano eu espero eles treinados não decapitados mantenha abaixo do pescoço pode ser é isso que você faz quando não estou aqui mais uma pai de todos rainha guinara os enreliar já podem receber sua benção guinara parece que tem uma nova rainha valquíria grandes soldados esses enreliar mas eles saem de valhalla um pouco confusos meu deus cara que jogo grandioso lembro quem eram em vida isso é importante não acha? noção de identidade dá sentido para as coisas que louco velho que louco mano próxima parada ah os livros ótimo esses são pra ele eu sei que você é um leitor ávido essas são só umas coisinhas da minha coleção pessoal ahn valeu espero que não seja cheiro de cogumelos Jorgen olha eu agradeço pela proposta mas não sei o que você espera de mim por enquanto você é só uma visita log um passo de cada vez firme aí Thor mas com todo respeito você tem que saber que eu vim pra estudar não pra servir a última coisa que quero são mais servos eu quero alguém com vontade curiosidade que tome a iniciativa mas que cara boa é um assado? mas por que eu? porque sou parte gigante? até ai o Thor também é Erlan tenta não dormir por mim tá bom mas olha não pensa demais eu to com um projeto que acho que vai te interessar uma grande oportunidade de aprendizado pra nós dois e quanto a minha família meus amigos tenho que saber que ninguém vai se machucar por que eu machucaria alguém? o que eu quis desde o começo foi uma trégua lembra? escuta você já tá aqui não se preocupe vai dar tudo certo seu quarto tá perto meu quarto? isso bem aqui cara que 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 isso? que isso? que isso? do que? do que? é ele? aqui aqui no nosso lar? que bom minha diplomata tudo certo em Nova Midgard Nova Midgard ah lá embaixo Os refugiados estão bem. A situação é com os anões. Aquela pessoa voltou. Sempre tem alguma coisa. Deixe os livros aí. Venha comigo. Tá. Tá. Vamos lá. Conhecer a Sif foi bem desagradável. Ela foi tão fria comigo que eu comecei a achar que ela sabia o que eu fiz com o mod. Mas eu sei que ninguém viu aquilo. É ruim que ela culpe meu pai e agora eu tô na casa dela. Se eu tiver a cabeça no lugar, e eu acho que eu tenho, eu vou ficar fora do caminho dela. Caraca, mano. Certo. Eu tô aqui. Cadê ele? Ele? Ah, ah, ah. Logo ali. Pai de todos. Senhor. Ih! Durlin! Chefe, quanto tempo? Qual é o problema? Nenhum se você quer construir armadilhas mortais instáveis. Eu aprovei os projetos pessoalmente e faz até muito tempo, aliás. Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Ah. Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin, você fede a hidromel vagabundo. E olha que eu só estou te elogiando. Escutem aqui, sou eu, a economia inteira de vocês. Quero que saibam que eu confio em vocês. Confio que vão me entregar as máquinas como prometido. No prazo, dentro do orçamento e, é claro, de modo seguro. Os anões nunca me deixaram na mão e não vão começar agora, não é? Ótimo. Cara, eu tô impressionado. Muito diferente do que eu imaginava. Nossa, mano. Eu tenho certeza que todos vocês, nesse momento, estão de cara. Não tem como não estar, velho. Que foda. Burocratas. Muito bem, menino. Vou deixar você dar uma resposta. Quando estiver pronto para conseguir as respostas, me encontre na minha sala no fim do correio. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa. Opa, traje novo. Depois de todas as coisas horríveis que eu ouvi sobre o Odin, eu não esperava que ele fosse tão respeitoso comigo. Lá na cabana, quando ele me convidou para vir para Asgard, desde que cheguei aqui, ele parece interessado de verdade em saber quem eu sou e o que eu penso. Eu sei que não dá para confiar muito nele, mas é bom quando as pessoas te escutam. Eu me sinto muito mais seguro perto dele do que eu achei que eu me sentiria. Vamos ver as respostas que ele tem para mim. Cara, que foda, mano. Temos traje novo, hein? Vamos lá. Ataques corpo a corpo contra um inimigo afetado por Sonic ou outro momento melhor. Ataque? 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 Oque? Ac 30%! Ataque? Oque? Cara Vamos lá Ué É a mesma? Ah não, é parecido É parecido Basicamente a estética é a mesma A cor muda um pouquinho Isso aqui é preguiça Santa Mônica Tá parecendo o louco É bonita É bem bonita na verdade Cara, chegamos em Asgard E aí mano, quer saber o que a gente vai aprontar aqui? É claro que você vai ver no próximo episódio Mano, eu acho que é um ponto legal pra corte E no próximo vídeo A gente tá aqui junto Pessoal, obrigado por me acompanhar Por estarem aqui comigo Sim, eu tô impressionado Com Asgard Eu não esperava que ia ser desse jeito Algo tão simples Algo tão simples Mas parece um vilarejo viking O que diferencia são os seres Pô mano, a gente viu o Valkyria treinando os caras Vimos a nova rainha Mano, tá absurdo isso aqui Vai ser louco demais E claro, melhor na sua companhia Então obrigado por tudo O próximo episódio já está por vir Já está por vir Valeu, é nóis Tchau 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 Tchau